Olá galera do YouTube, eu sou o Viu, e eu sou o FDS, e trazemos Geometry Dash Sub-Zero, bora lá né, fiz 82%, essa última vez que eu joguei eu vou fechar em 100 agora, vamos tentar né galera, última vez que eu joguei eu fechei. Eu vou fechar! Paraca do show! Ai ai ai! Caramba! E para o segundo tentativo! E para o segundo tentativo! E ooooh! E aí 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 uuuu ai uu ai uuue que desconcentrei uuuh ai o jogo dificil agora vai Olha o que é lindo! Viu lá a historinha? Bonita a historinha da de hoje! Que louça. Vai, vai, vai. Vai fora, Camerão. Vai lá, gente. Sai fora. Joga Fire. Passei. Passei. Galera, esse jogo eu trezei bastante aqui. Vamos tentar mais uma, mais uma. Vamos lá, vamos lá, dançarei lá. Passei. Passei contigo duas aí. Aí. Vamos lá. Passei contigo duas aí. Passei contigo duas aí. Passei contigo duas aí. Passei contigo duas aí. E aí E lá no disco! Uhul Nossa senhora Uhul Vai porra, cabelão Vai porra, cabelão Que não, parceiro Uhul Dá isso aí, galera Quem gostou Dá o seu joinha Se inscreve no canal Falou